O Novo Testamento Bíblia na linguagem de hoje Lucas capítulo 21 Jesus estava no pátio do templo olhando o que estava acontecendo e viu os ricos pondo dinheiro na caixa de ofertas viu também uma viúva pobre que pôs ali duas moedinhas de pouco valor então ele disse eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos porque todos os outros deram do que estava sobrando porém ela que é tão pobre deu tudo o que tinha para viver algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas então Jesus disse chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído e não ficará uma pedra em cima da outra aí eles perguntaram Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando isso vai acontecer? Jesus respondeu Tomem cuidado para que ninguém engane vocês porque muitos vão aparecer fingindo ser eu dizendo eu sou o Messias ou já chegou o tempo porém não sigam essa gente não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro mas isso não quer dizer que o fim esteja perto e continuou uma nação vai guerrear contra a outra um país atacará o outro em vários lugares haverá grandes tremores de terra falta de alimentos e epidemias acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu mas antes de acontecer tudo isso vocês serão presos e perseguidos vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão julgados na cadeia por serem meus seguidores vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados e isso dará oportunidade a vocês para anunciar o evangelho resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender porque eu lhes darei palavras de sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar vocês serão entregues às autoridades pelos próprios pais irmãos, parentes e amigos e alguns de vocês serão mortos todos odiarão vocês por serem meus seguidores mas nenhum fio do cabelo de vocês será perdido fiquem firmes pois assim vocês serão salvos Jesus disse ainda quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos fiquem sabendo que logo será destruída então os que estiverem na região da Judéia que fujam para os montes quem estiver na cidade que saia logo e quem estiver no campo não entre na cidade porque aqueles dias serão os dias do castigo e neles acontecerá tudo o que as escrituras sagradas dizem ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias porque virá sobre a terra uma grande aflição e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus muitos serão mortos à espada outros serão levados como prisioneiros para os países do mundo e os não judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo de eles fazerem isso e Jesus continuou haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e na terra todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar em todo o mundo muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer pois os poderes do espaço serão abalados então o filho do homem aparecerá descendo numa nuvem com grande poder e grande glória quando essas coisas começarem a acontecer fiquem firmes e de cabeça erguida pois logo vocês serão salvos em seguida Jesus fez esta comparação vejam o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore quando vocês veem que suas folhas começaram a brotar vocês sabem que está chegando o verão assim também quando virem acontecer aquelas coisas fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar eu afirmo a vocês que isto é verdade essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos o céu e a terra desaparecerão mas as minhas palavras ficarão para sempre e Jesus terminou dizendo fiquem alertas não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa como se fosse uma armadilha pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro portanto fiquem vigiando e orem sempre a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do filho do homem quando ele vier Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias mas a noite ia para o monte das oliveiras e ficava ali até de manhã e todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo Música 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 Música